Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, finalmente o evento do Xbox aconteceu e pra variar minha conexão tava uma merda hein mano, meu Deus do céu. Mas não é por isso que eu vou deixar de trazer os melhores anúncios do evento pra vocês, tá? Ou melhor dizendo né, os 15 melhores novos jogos exclusivos que foram anunciados recentemente. Então ó, vem comigo porque o vídeo só começou. Pra começar é hora da gente falar de um trailer maravilhoso sendo divulgado ali logo no início, se tratando de um grande exclusivo que por sinal eu joguei muito também e agora traz a sua continuidade. State of Decay 3 é o próximo exclusivo do Series X, que sem dúvidas promete bastante, tá galera? Pelo que tudo indica ali, a gente vai lidar não só com zumbis e pessoas infectadas né, mas agora também com animais que acabaram fazendo parte dessa infecção. Em seguida temos Eco Generation, que não só vai ser lançada pro Series X como também pra Xbox One, tá galera? O game parece ser um jogo de aventura baseado em turnos, com uma data de lançamento prevista pra 2021. O game tem bastante semelhanças com o universo de Stranger Things, onde a gente se depara com uma trilha sonora pesada, cabanas e florestas com adolescentes prontos pra explorar o sobrenatural. O próximo jogo da série de corridas mais adorável do mundo atualmente está de volta sendo um sucessor Motorsport, tá galera? Apesar da gente não ver nenhum detalhe sobre gameplay ainda de Forza, a nossa grande certeza é de que vai ter muito carro da hora, muita velocidade e muita pista pra gente acelerar. Então pra quem tava ansioso pra ver o novo Forza, tá aí o novo Motorsport. Exomeca é o próximo exclusivo que também foi descrito como um jogo de primeira pessoa, competitivo e gratuito pra jogar online, tá galera? E no meio desse confronto, parece que a gente vai enfrentar Max e outros chefes enormes. O jogo também cita um modo exclusivo de Battle Royale, que claro, fortalece esse modo nos dias de hoje. Dos mesmos desenvolvedores de Life is Strange, finalmente tivemos mais de Tell Me Why. O game conta a história dos dois irmãos que são separados na maior parte das suas vidas, e então eles se reencontram e tentam buscar informações do passado, que parece ter sido bastante dramático. Tell Me Why tinha sido anunciado pra PC e Xbox One, mas agora, finalmente, ele vai ter também suporte ao Xbox Series X. Em seguida, a gente se deparou com um jogo bastante interessante, que parece ter semelhança com o universo de Skyrim, galera, que é o Avoad, feito pelo mesmo estúdio por trás de Grounded e The Outer Worlds. Sabemos pouco sobre o jogo, mas o bastante pra entender que ele vai ser um RPG de mundo aberto, onde o jogador vai poder usar armas e feitiços bastante semelhante a Skyrim. Uma cidade, duas famílias e três décadas de segredos. A Dusk Falls promete ser um drama interativo que vai explorar a vida de duas famílias ao longo de uma jornada de 30 anos. Começando com um assalto que deu errado na pequena cidade do Arizona, as escolhas que você fizer vão ter um impacto gigante nessa história, que envolve sacrifícios, traição e resiliência. A Dusk Falls chega no Xbox Series X e PC em 2021 também. Mais de 10 anos já se passaram, desde que o último Stalker foi lançado para os consoles, galera. Agora uma sequência completa está chegando na próxima geração do Xbox. Esse jogo de terror de sobrevivência jogado em primeira pessoa está sendo atualizado frequentemente e esse título mais recente certamente vai despertar a vontade de muitos gamers. Com gráficos aprimorados e um poder de processamento incrível, o jogo promete aterrorizar ainda mais a atmosfera do universo Stalker. Provavelmente o maior anúncio do evento foi esse breve teaser surpreendente de Fable, né galera? Onde a gente se depara com um mundo mágico e denso da natureza, né? Cheio de fadas que soam mais como uma reinicialização do que uma sequência. E apesar de a gente não ter certeza sobre, é certo dizer que a gente mal pode esperar para ver se esse próximo game vai cumprir com o legado Fable, né? E sim, Fable é um jogo exclusivo de Xbox e PC, tá galera? Os jogos têm acabamentos felizes. Mas o seu ainda tem que ser escrito. Dos mesmos criadores de SteamWorld, esse jogo de ação em 3D parece focar na limpeza de lugares poluídos e áreas maciças de lixo. Pelo que parece também, The Gunk vai ter elementos de combate, onde uma fera monstruosa parece rugir no final do trailer. Caramba, eu achei esse jogo muito interessante, galera. E ele também vai ser um jogo exclusivo para Xbox One, Series X e PC. Eu sei que a gente já tinha ouvido falar do Crossfire X em 2019, mas esse novo vislumbre trouxe de volta a grande lembrança desse icônico jogo de tiro. E aqui a gente se depara com aquele clássico FPS, porém com algumas questões mais sofisticadas, né? Como equipamento e macacões, além de furtividade. Crossfire X chega no Xbox One, Xbox Series X e PC também, galera. Tudo por causa dele. O gusque está aqui! Um outro jogo que parece ser bastante interessante é Warhammer Darktide, galera. Onde a gente se depara com um jogo de ação cooperativo com até 3 amigos. Ambientado na colmeia 31, você precisa sobreviver, né? Lutando contra hordas de inimigos com uma série de munições e equipamentos militares à sua disposição. Em 2021, o jogo vai ser lançado somente para Series X e PC, tá, galera? O tão aguardado Psychonauts 2 está chegando no Series X e parece que valeu a pena a gente esperar, né, galera? O game parece ter uma sensação musical no jogo. E nesse trailer, mostra Jack Black emprestando aí os seus vocais para fazer essa trilha sonora. Psychonauts 2 vai chegar no Xbox One, no PC e também vai ser um jogo totalmente otimizado para Series X. Psychonauts 2 vai chegar no Xbox One, no PC e também vai chegar no Xbox One, no PC e também vai chegar no Xbox One. Por último e não menos importante, né, galera? Muito pelo contrário, a Microsoft apresentou um jogo que eu particularmente tô muito hypado, principalmente por lembrar bastante de Alan Wake. The Midian dessa vez mostra um trailer, né, que se concentra na dupla realidade do jogo, já que Mary Ann, a protagonista, pode explorar entre o mundo físico e o mundo espiritual, como eu já falei pra vocês aqui no canal. E nessa transição de mundos, o game não vai ter tela de carregamento pelo que a empresa disse, tá, galera? The Midian vai ser lançado pra PC e Xbox Series X em dezembro de 2020. O que é esse lugar? O que é esse lugar? Pois é, jovens, o evento mostrou bastante coisa interessante e, claro, né, não foram só esses que eu citei. A gente também se deparou com Everwild e vários outros jogos, tá? E aí, qual foi o anúncio que vocês mais curtiu no evento? Já deixei nos comentários, tá? E sobre não aparecer Halo Infinite na lista, galera, é porque eu foquei a lista em novos exclusivos, tá? Coisas que a gente ainda não viu. A gente sabe que Halo já foi anunciado faz tempo, então é por isso que eu não coloquei ele na lista. Enfim, se gostou do vídeo, já solta o likezão que fortalece o crescimento do canal e, principalmente, se você quiser ficar antenado de tudo, já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder absolutamente nada do que tá rolando por aqui, beleza? Eu vou ficando aqui, um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera! Tchau! Tchau!